Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o sexto ano. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a Antiguidade Oriental, sobre a civilização pérsia, a formação do império, a administração do império, a economia do império persa e a religião persa. Os persas formaram o maior império do Oriente Antigo, cujas fronteiras se estendiam do Mar Mediterrâneo até o Oceano Índico. Habitaram o planalto do Irã, situado a leste da Mesopotâmia, uma região semiárida com montanhas. Eles eram bastante conhecidos pelo seu pastoreio, os recursos minerais que eram muito grandes e os povos que vieram da Rússia e invadiram a região que povoaram essa civilização, que constituíram essa civilização persa. O povo persa conseguiu organizar um vasto império que se estendeu da Ásia Menor até o Vale do Rio Índio. No caso do povo persa, como eles conseguiram conquistar várias civilizações, então eles têm uma fusão cultural muito grande. Dentre as principais cidades conhecidas da civilização persa, nós temos Susa, Persépolis, a Babilônia e a Ekbataba. Bom, para a gente compreender um pouquinho do início da civilização persa, bora resolver esse exercíciozinho. Primeira questão, que povos invadiram o planalto do Irã por volta de 2 mil anos de Cristo, antes de Cristo? Os medos e os persas, que foram os povos vindos do sul da atual Rússia. Bom, antes dos persas conseguirem conquistar o planalto do Irã, existiam lá os povos que eram conhecidos como medos. Esses povos dominavam sobre a civilização persa, que pouco tempo depois conseguiu lutar e conquistar essa civilização e dominar sobre os medos justamente na época de 2 mil antes de Cristo. Eles conseguiram essa dominação sobre os povos medos. Segunda questão, as capitais do Império Persa foram? Quais eram as capitais desse Império? Susa, que eu já falei, foram as principais cidades. Persépolis, Babilônia e Ekbatana. A formação do Império, como foi formado o Império Persa? O rei Círio, conhecido como o rei do mundo, foi o fundador do Império Persa. Após vencer os medos e reunir sob seu domínio todas as tribos que habitavam o planalto iraniano, conquistou os reinos da Lídia e as cidades gregas da Ásia Menor. Em seguida, o rei Círio, que foi muito conhecido pela conquista e soberania sobre os medos, ele vem e passa a conquistar agora a Babilônia. E nessa época, ao que o rei conquista a Babilônia, e como ele, apesar de conquistar, a Persa conquistar vários povos, eles não exigiam que eles mudassem a sua cultura e nem que eles mudassem a sua religião. Isso permitiu com que os judeus retornassem à Palestina. Então, o Império Persa é marcado pelo retorno dos judeus à Palestina. Os reis Círio e Cambizes fizeram muitas conquistas, mas não se preocuparam com a administração do Império. Dário I, porém, sentiu a necessidade de estabelecer uma administração que lhe permitisse controlar o vasto território que engloba diferentes povos. Logo após o rei Círio e a morte do rei Círio, o rei Dário toma posse do Império e ele começa a ver que o Império precisava de um outro tipo de administração que não havia por parte dos outros reis. Então, eles começaram a se preocupar com a administração política e social do Império. Principalmente porque o Império Persa era composto por vários povos e várias culturas diferentes. Então, ele começa a dividir o Império em 20 grandes cetrápias. E ele foi conhecido como o Grande Sátrapa. A ligação, e por conta dessa reestruturação do Império, ele começa a ligar, fazer a ligação, a união dos grandes centros, que eram, que tinham cada cidade, principalmente nas 20 cidades que era dominada pelo Império Persa. Em cada uma delas, ele coloca um grande centro e liga e une esses grandes centros, tanto para facilitar a economia, quanto a administração política de cada um desses centros. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre a formação do Império Persa, vamos resolver mais uma questão. O Império Persa começou a ser formado com as conquistas do rei A. Ciro, do rei Cambizes, do rei Dário I ou do rei Xerxes. No caso, o rei Ciro, que foi o rei que dominava ainda o Império Persa, antes dele conseguir a vitória, a soberania sobre o povo Medo, quem já reinava sobre o Império Persa era o rei Ciro. A economia dos persas. Como era baseada a economia desse império? Inicialmente, os persas tinham sua economia baseada na agricultura, na criação de gado e na exploração de minérios. Então, além da produção, além da agricultura e da criação de gado, e com a conquista de novos territórios pela civilização persa, pelo Império Persa, eles começaram também a explorar das caravanas comerciais, principalmente o comércio marítimo, que eram as civilizações em que eles dominavam também, tinham grande frota marítima e eles passavam sobre os grandes mares da civilização. E também a produção de tecidos, que eles ficaram bastante conhecidos pela alta produção de tecidos. A religião persa. Os preceitos estabelecidos pelo reformador religioso Zoroastro ou Zaratustra, no século VI a.C., combinados com alguns cultos antigos, deram origem à religião persa. Era uma religião conhecida também, era uma religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses e como eles não determinavam que as civilizações que foram tomadas por eles não exigiam que eles adorassem o mesmo rei que o imperador e que o império inicial persa acreditavam, então eles tinham uma religião politeísta. Mas eles acreditavam no deus Zend-Avestan e no Hormuz Mazda e no Ariman, que eram deuses da riqueza, eles consideraram deuses da riqueza na época e deuses da conquista. Por isso, eles também foram conhecidos como um grande povo conquistador. Como o Império Persa, eles foram conquistados por povos de políticas diferentes, religiões diferentes, e eles não conseguiram estabelecer entre eles um governo hegemônico e uma cultura única, o governo começa a entrar em decadência, tanto política quanto ele começa a entrar em decadência na sua cultura e outros povos começam a conquistar a sua grande hegemonia. Dentre eles, na época, era a Macedônia, que já vinha brigando por grandes disputas de territórios, e as suas disputas eram pelas grandes navegações. Então, como a Macedônia começa a ascender sob o Império Persa, em uma das disputas marítimas, ela consegue derrotar o exército persa e dominar sobre ele, declarando assim o fim do Império Persa. Primeira questão, o Império Persa entrou em crise e caiu finalmente sob o domínio de... Qual é o rei que tomou a Macedônia, que tomou a Persa quando o Império entra em decadência? Era o rei Alexandre, que na época ele era o rei da Macedônia. Segunda questão, a religião dos persas foi organizada pelo reformador. Qual foi o reformador que organiza a religião persa? A. Moisés. B. Maomé. C. Buda. O. D. Zoroastro e Zaratustra. Zoroastro e Zaratustra. Eles foram os que reformaram a religião persa, e eles eram considerados também deuses para os persas na época da reforma. Bom, nós vimos um pouco sobre a Antiguidade Oriental Persa, um povo que conseguiu conquistar vários territórios. Até então, eram povos vindos da Rússia, que domina o Império, que se restabelece sobre a região do Irã, e era dominado pelos medos. Ele consegue conquistar os povos, o povo medo, e assim começa a sua hegemonia com a conquista de mais de 20 civilizações. A formação do Império, que foi pelo rei Dário, o rei Sírio, que começa a conquistar o Império Persa, principalmente com a conquista do Irã. A economia do Império Persa, que era uma economia baseada na agricultura, na criação de gados, mas também na criação de tecidos. E a religião persa, que era uma religião politeísta, e não era centralizadora, uma vez que os persas eram constituídos por diferentes civilizações. Então, o imperador não exigia que essas civilizações adorassem os reis, os deuses que eles acreditavam. A única exigência era que cada civilização dessa liberasse homens para a formação do seu exército. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, e até a próxima!